vou ensinar a dica aqui para suas pimentas ficarem assim gente, olha aí de quebrar os gai com muita pimenta, essa pimentinha aqui quando ela fica madurinha ela fica vermelhinha, mas elas são bem verdinhas olha aí, bastante carga aqui e eu vou ensinar agora para você sua pimenteira ficar desse jeito aqui olha aí que coisa mais linda aí primeiro, sua pimenta às vezes começa a cair o fruto novo ou a florzinha nova, não vinga nada é falta de água gente você deve fazer o que? aqui eu coloquei muito, já está bem pouco, eu vou botar mais você ajunta mato seco, bagaço, folha de outras fruteiras, planta e joga tudo no troco dela para isso aqui fazer uma camada morta e quando você regar, o sol bater aí mas não secar isso aqui depressa e com o tempo isso aqui vira um próprio adubo para sua pimenta outra dica também, às vezes a sua pimenta fica com a folha enrugada e cheia de praga que você não rega só o tronco você chega com a água e banha ela todinha você é para botar água só no tronco que a raiz vai trazer essa água para os frutos, para todo o gai então gostou da dica? compartilha e me segue para mais dicas tchau